A Ordem dos Engenheiros não acredita que o estudo de impacto ambiental venha a inviabilizar a construção do aeroporto complementar do Montijo. O bastonário da Ordem diz à Renascença que não é normal o Governo ter assinado o acordo sem o estudo de impacto ambiental, lembrando que a lei manda que se avalie previamente as questões técnicas e económicas. Em declarações à Renascença, o bastonário, o Mineiro Ares, afirma contudo que o futuro estudo de impacto ambiental não vai criar obstáculos à execução da obra. E obviamente que não é normal. Não é normal porque o que é previsto, o que está previsto na lei e a forma de fazer as coisas é há um projeto, há uma intenção, manda-se avaliar e há duas avaliações aqui que é a técnica e a económica e depois dentro da parte da técnica há com certeza a questão ambiental e há a questão da própria execuibilidade dos estudos de engenharia. Portanto, quando se avança com um facto praticamente consumado, porque o facto é consumado, e se põe como reserva, ah, mas se o estudo de impacto ambiental correr mal e não disser e não for, não sei o que e tal, isto volta atrás. Não volta. Não volta atrás. Eu, pessoalmente, já cá ando há uns anos. O Mineiro Ares diz que as questões de impacto ambiental vai conduzir a um resultado com medidas mitigadoras que vai viabilizar o aeroporto.